Olá, meu amigo lojista, muito bem-vindo aqui, Botini! Botini, você veio, Botini? Sim, cheguei com uma solução incrível para você fazer a gestão comercial da sua empresa de um modo muito prático, juntando todas as operações necessárias num único aparelho. Aí você pergunta, o que é isso, Botini? É o LMP, um ponto de venda móvel totalmente integrado ao seu sistema que vai reduzir custos e deixar tudo muito mais prático. Atenção, o LMP faz tudo! Ele emite notas fiscais, controla as vendas através de relatórios, finaliza as transações, controla orçamentos e muito, muito mais, tudo sem precisar trocar de aparelho, além de ser muito fácil de operar. Você vai ter mobilidade, pois pode levar a maquininha para qualquer lugar. Sua única preocupação será vender, vender, vender! Como o LMP, você não precisa de computador, notebook, fios e nem cabos de rede para gerenciar a sua loja. Atenção, vai sobrar muito espaço! Você vai ter uma experiência incrível e totalmente diferente dos terminais POS convencionais. Ele vem com todas as funções do sistema Android, ferramentas de vendas, gerenciamento de estoque, gerenciador web e muitas outras. Prepare-se para controlar as suas vendas a qualquer hora e de qualquer lugar. Que ótima ideia, Botini! Sem dúvida, eu, Botini, recomendo! Entre em contato agora mesmo com a LM Informática e saiba tudo sobre o LMP. Muito mais que uma solução, uma evolução! Até a próxima!